Jaysen, estou precisando levantar um dinheiro aí. Tá, e o que você vai fazer? A única maneira é eu meter uma fita, né, velho? Hã? Você lembra da última conversa que a gente teve? Você me prometeu que não ia mais fazer isso. Eu sei, eu sei, mas vai ser a última, eu tenho a garanta. Não vou fazer mais nada depois dessa. Sabe que isso não é certo, velho. O melhor a gente está pedindo do que fazer isso. Minha irmãzinha, o que é que vai dar alimento a um homem com uma pulseira no pé como a minha? Um ex-presidiário, não dá não. Emprego também não vou conseguir aqui. Não se preocupa, tá? Já garanto, é a última fita. Mas se for para fazer isso comigo, não conte. Comigo não. Mas eu preciso de você. E dessa vez é uma vítima fácil. Filho do pastor. Filho do pastor, ele não vai revidar. É uma pessoa inofensiva. Entendeu? Você está se metendo no problemão, sabia, né? Olha, hoje tem todos os esquemas. A hora que ele chega, a hora que ele sai. Você está ciente do que você vai fazer? Estou sim. Eu vou dar a voz de assalto. Mesmo que eu não tenha arma, mas eu vou fingir que eu tenho uma arma. Não se preocupe, eu não vou roubar dele carro, nem sei lá, nem pertence assim não. Só quero o dinheiro. Entendeu? Ele me dá o dinheiro, já sai e pronto, tudo resolvido. Você acha que isso vai dar certo? Vai, com certeza vai dar certo. Conta comigo. Viu? Fechou. Toca aí. Olha, prima. Eu vou falar uma coisa para você. Mas não me leva a mal, não. Pode falar. Eu não estou gostando muito, não, de andar com você. Eu vou ser armada aí. Primo, você sabe muito bem por que eu ando assim, né? Por conta da minha profissão. Sim, eu sei, mas não cai bem para mim, porque eu sou filho de pastor. Sim, primo, mas é minha profissão. Eu não preciso disso daí para me defender. Aí precisa do quê? Está aqui, minha proteção. A palavra do Senhor. Eu sei que protege muito, mas... Então, você não venha me julgar por conta que eu ando assim. Você sabe muito bem que é minha profissão. Sim, primo, mas eu respeito. Mas eu não estou me sentindo bem andar com você assim. Primo, o que é que eu posso fazer? Foi o caminho que eu escolhi. Eu quis ser assim. Tá bom, eu vou respeitar a sua decisão, então. Olha lá. Está vendo? Olha o vacilo que ele está dando. Bolado e boa. Dou voz de assalto, pego nele e venho. Tá bom? Mas como é que tu vai assaltar, sendo que tu não está armado? Olha aí. Bota aqui, olha. Aguarde aqui. Isso não vai dar certo, não. Aguarde? Vai dar certo sim. Se fosse você, eu não faria isso. Ia dar tempo de desistir. Não vou desistir, não. Olha, aguenta aí, tá bom? Chego já por aí. Isso não vai dar certo, não. Pessoal, calma. Não vou mexer com vocês. Apenas quero dinheiro, tá bom? Estou armado, não quero usar minha arma. Então passa o dinheiro que eu vou embora, tranquilo? Calma, rapaz, calma. Calma nada, pastorzinho. Me dá o dinheiro e pronto. Calma, rapaz, vamos conversar. Cara, me dá o dinheiro. Cara, me mandou pra você. Vai por mim. Rápido, irmão, rápido. Calma, tem muito pouco aqui. Tranquilo, isso aqui serve. Moça, você tem dinheiro? Eu não tenho nada. Certeza? Absoluta. Ó, não olha pra mim não, tá bom? Esse daí, primo, já é, Rafa. Calma, primo, não. Não precisa fazer isso. Ele tá indo embora. Não é o certo, calma. Rapaz, vem cá. Tem mais dinheiro, hein? Tem mais dinheiro. Passa aí, passa aí, passa aí. Tem mais dinheiro. Não, rapaz, não tem dinheiro. Tem uma coisa melhor pra tua vida agora, nesse momento. Essa daqui. Sai dessa vida e segue essa que é melhor pra você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Deus diz assim pra você. Eu não desisto de você. Cara, a última vez que eu ganhei uma Bíblia como essa, há bastante tempo, minha mãe que me deu, ela disse assim, filho, seja a esperança da nossa família, seguindo as instruções que tem aqui dentro. É isso aí, rapaz. Cara, me perdoa. Tomou teu dinheiro de volta. E eu vi você um futuro muito grande. Deus não vai desistir de você agora. Obrigado pela Bíblia. Acho que era tudo que eu tava precisando. Que bom. E afinal, amanhã tem culto. Vamos comigo? Você é da igreja, seu pai. Sete e meia da noite. Você teve um livramento muito grande agora aqui nesse lugar. Minha prima vinha tirar em você. Sério? Ela está armada. Cara, que bom que ela não atirou. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu vou mudar a minha vida. Eu quero ser uma pessoa totalmente diferente da que eu sou agora, sabe? Eu tenho a minha irmã. A minha gente. Eu quero dar um futuro pra ela também. Gostei do seu pensamento. Vou mudar de vida. Vai, igreja. É isso aí, pessoal. Nunca é tarde pra mudar. Eu não sei quem é você. Não sei onde você mora. Mas Deus tem um projeto na tua vida. Seja uma pessoa diferente da pessoa que você é hoje. Isso só acontece através da palavra de Deus. Deixa a palavra entrar no teu coração. Porque a Bíblia diz assim. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Valeu, obrigado pela atenção. Tamo junto, né, Gerson? É isso aí. Muito obrigado, pessoal, por você estar assistindo. Valeu.